Bom dia a você, esse é para todos nós um dia muito especial, o dia em que nós comemoramos o dia dos namorados, daqueles que são de fato eternos namorados. E a palavra que eu trago para a nossa reflexão nesse dia é uma palavra do grande poeta, entre outros tantos atributos, do sábio Salomão, do grande Salomão, onde assim ele nos diz em Cantares, do capítulo 8, a primeira parte do versículo 7, diz que as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Não é isso de fato maravilhoso? Nós queremos ouvir essa palavra, agora cantada, você já a conhece, mas é uma palavra que tem me emocionado tantas vezes fazendo celebrações e casamentos. Tão própria e oportuna para esse momento, nós queremos ouvi-la aqui. O tempo não pode apagar, nem as ondas do mar levar para longe. Tudo o que nos aconteceu foi um plano de Deus, arquiteto do amor. Sei que não é tão fácil viver, há dois, se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar, nosso amor, eu irei contigo para onde vou. Mas muitas águas não poderão apagar, o que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar, nosso amor, eu irei contigo para onde vou. Mas muitas águas não poderão apagar, o que Deus uniu não vai acabar. Ah, o amor, que belo sentimento que Deus criou e nos deu a oportunidade de usufruir dele. O amor é uma dádiva, é um sentimento que deveria reinar no coração de todos os seres humanos. Porque só quem ama sabe o quanto é bom ser agraciado por esse sentimento. E o melhor, o melhor é saber que se esse amor for sincero, autêntico, verdadeiro, ele jamais irá acabar. E sabem por quê? Porque as muitas águas não poderão apagar o amor, diz a palavra. As muitas lutas, os muitos problemas, as muitas dificuldades, as pressões e as provas, nada. Nada, absolutamente nada, poderá apagá-lo. Nem a própria ação do tempo, como diz a canção. O tempo não pode apagar o amor. Quando o amor for forte, pode vir a tempestade que for, o problema que for. Nada o abalará. O amor de verdade é assim, se fortalece a cada dia dentro dos nossos corações e cria raízes fortes e profundas capazes de alcançar a nossa própria alma. O amor verdadeiro experimentará, sim, conforme a palavra de Salomão, a fúria e a violência das muitas águas, dos rios turbulentos e caudalosos. Mas nada, absolutamente nada, irá destruindo. Por quê? Porque o amor verdadeiro supera qualquer aval, supera qualquer tempestade. O amor não foi feito para acabar. O amor foi feito para florescer. E a nossa vida, de diversas coisas, ela é formada. E ela é como se fosse envolvida por esse amor. E quando esse sentimento é verdadeiro, nada pode destruí-lo. E é por isso que ele deverá ser sempre cultivado dos nossos corações. E experimentado da forma como o apóstolo Paulo nos recomenda, dizendo que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se, sim, com a verdade. E por isso tudo sofre, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e por isso também jamais acaba. Esse sentimento é um sentimento que só pode ter sido dado a nós pelo nosso Deus. Esse Deus que nos ama e capacita a amar desse jeito, dessa maneira, incondicionalmente. E coloca junto a nós, perto de nós, para conviver conosco pessoas tão especiais, que são os nossos cônjuges, os nossos namorados, os nossos eternos namorados. Por isso, você que tem a oportunidade ainda de estar perto do seu namorado, da sua namorada, cultive esse dia com muita alegria. Demonstre amor, seja em gestos, em palavras, em atitudes, em presentes, não importa se é uma festa comercial, o importante é que é um sentimento que Deus colocou no coração do ser humano e colocou para ser cultivado e usufruído. Nesse dia dos namorados, curta esse tempo junto daquela pessoa especial que o Senhor te presenteou. Que você possa vivenciar o dia de hoje com muita alegria e gratidão a esse Deus que pensou isso tudo para mim e para você. Pense nisso e tenha um bom dia. Obrigado.